Diga pra essa pessoa linda do teu lado, diga o seguinte, o número 1 não é à toa. Como já diria aqui em Chapecó, fala assim, o número 1 não é de Varde. Aqui a gente fala de Varde, pra dizer que não é à toa. Gente, eu gostaria de ler com vocês o texto de Josué, capítulo 6, versículo 17 até o 19. Vou ler no telão, facilita a vida de vocês. Josué 6, do 17 até o 19. Olha o que que diz, está falando da conquista de Jericó. O recado que Deus está dando a Josué, a toda a nação de Israel. Diz o seguinte, porém a cidade será, a cidade será, e ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raab, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis, assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda, toda, e os utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Sabe gente, uma coisa que eu sempre achei, ao ler a história de Jericó, eu sempre achei que tudo lá era amaldiçoado. Eu sempre achei que tudo era amaldiçoado, mas lendo esse texto, eu vi que é impossível ser tudo amaldiçoado, até porque Raab, haveria salvação para ela, e além de ter salvação para Raab, a Bíblia diz que a prata, o ouro, deveria ser resguardado ao Senhor e ao seu tesouro, à sua casa. Agora, você sabe uma coisa interessante aqui? Que eu pensei, mas por que isso? O que Deus estava dizendo ao povo, é que eles teriam a obrigação de não quebrar um princípio. Sabe qual é o princípio? O princípio da primícia. O princípio de Deus em primeiro lugar. O povo atravessa o Jordão, ele já está em terra prometida, só que eles vão conquistar a primeira cidade. E Deus fala, bem, como vocês vão conquistar a primeira cidade, é natural que se vocês vencerem a guerra, vocês têm direito aos despojos de guerra. Segundo as leis dos despojos de guerra, o povo teria direito de pegar para si aqueles despojos. Mas Deus diz, não, vocês não vão pegar esse despojo, vão levar para minha casa todo ouro e todo tesouro. Quem assim pegasse, amaldiçoaria todo arraial de Israel. Sabe, gente, uma coisa que acontece nessa conferência, e até então, se você me perguntasse, eu te falaria de bate-pronto que eu quero colocar Deus em primeiro lugar. Mas eu não saberia explicar o princípio disso, se você me perguntasse lá em maio do ano passado. Toda conferência conquiste? O pastor Edson sabe disso? A primeira uma hora, pastor Edson, vocês ficam cantando aqui para quem? Para Jesus. Dezoito horas, a conferência começa dezenove horas. Dezoito horas, eu boto todos os músicos aqui, eu falo, pastor Edson, nós não vamos cantar para a gente, nós vamos cantar para Jesus. Desde a primeira conferência, a uma hora, músicas que digam que ele é santo, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é adorado, que ele é perfeito, que ele é o médico dos médicos, que ele é o senhor do senhor, que digno de toda honra, toda glória e todo louvor seja ele. A primeira uma hora é assim. E sabe, gente, não fica claro aqui Deus dizendo, não, esses despojos levem ao templo porque é o princípio das primícias. Ele não fala isso, mas para mim fica muito claro que Deus estava preservando o povo, dizendo, guarda o primeiro lugar para mim. Coloca os primeiros despojos para mim. Eu acho tão interessante que eu comecei a pesquisar sobre esse texto e Flávio José, um renomado historiador da época, ele escreve o seguinte acerca desse fato, ele diz, deveriam levar ao mesmo lugar todo ouro e toda prata que encontrassem para oferecer a Deus como primícias e os despojos daquela que era a primeira cidade que fazia cair nas mãos deles, deveriam ser oferecidos em ação de graças pela assistência que lhes prestava. Sabe, gente, uma coisa que me incomodava, algo de mim dizia, eu não sabia explicar, a primeira uma hora, Lucas, cante para mim. Na segunda conferência, a primeira uma hora, Lucas, cante para mim. Na terceira conferência, que é essa, a primeira uma hora, cante para mim. Consagre a primeira parte para mim. Me coloque em uma posição de destaque. E sabe, toda vez que a gente fala em primícias, que é uma coisa que a gente não entende tanto, porque não é tão falado seca disso, a primeira vez que a palavra primícia é citada na Bíblia é em Gênesis capítulo 4, que o slidista vai abrir, no versículo 3, Gênesis 4, 3. Olha o que diz, Boletel 5, Gênesis 4, 3. Aconteceu, fala comigo, no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das, do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, verso próximo, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procedestes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procedestes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Peraí, pastor, Caim trouxe uma oferta, e ele procedeu mal. Mas pastor, eu desimei, eu ofertei, eu vim na conferência, eu orei, eu procedi mal. No fim de uns tempos, trouxe Caim uma oferta. Abel, antes de comer, pegou das permícias e consagrou ao Senhor. Gente, o número um, quando diz em Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, o número um, não é uma religiosidade. O número um é um princípio, que não pode ser quebrado. Sabe de uma coisa, gente? Princípio, quando você quebra, você mesmo padece. Você não quebra princípio, são eles que te quebram. Existe um princípio no mundo espiritual, que diz que Deus tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia diz que um homem chamado Acã, cobiça uma capa babilônica, nesse mesmo texto de Josué, e pega uma barra de ouro, e esconde debaixo da sua tenda. Todo mundo sabe da história? Israel marcha por sete dias, sete vezes, as muralhas de Jericó caem, eles invadem, ganham, Acã pega a barra de ouro, e a capa babilônica, esconde na sua tenda. Josué ganhou essa guerra, literalmente, sabe como? No grito. Ele gritou e ganhou. Josué fala o seguinte, pessoal, exército bom fica aqui. Separa um exército pequenozinho, para derrotar um inimigo chamado Ai. Ai era pequeno, tanto no nome, quanto no seu exército. E Josué falou, não vamos nem mandar todo mundo para enfrentar Ai. E aí ele foi, com esse exército pequeno, para destruir Ai, logo depois de Jericó. Sabe o que acontece? Eles são destruídos, eles perdem a batalha. Josué pensou, mas o que está acontecendo? E volta. Mas o que aconteceu? Eles buscam a Deus, e Deus diz, vocês não cumpriram o princípio das premissas. Acã pegou uma barra de ouro, e uma capa babilônica. Sabe de uma coisa, gente? Toda vez que eu e você não guardamos o primeiro lugar para Deus, a unção de conquista é comprometida. Toda vez que eu e você não colocamos Deus no lugar que Ele é devido, o número um não é à toa. Primeiro é Deus, depois você. O lugar de honra é do Senhor. Sabe, gente, eu acho muito interessante o texto que está em Romanos 11, 16. Enquanto vai abrindo na tela, você vai poder ler comigo. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Diz assim, e se forem santas as premissas da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Quando você santifica com premissa aquela área da tua vida, colocando Deus em primeiro lugar, todo o resto está santificado. Todo o resto está blindado. Todo o resto está diante do Senhor, está guardado por Deus. Sabe uma coisa interessante? O pastor Vitor Hugo, o profeta Vitor Hugo, falou que quando um filho nascia no judaísmo, o que o pai fazia? Consagrava o primor. Consagrava o primogênito. Agora, gente, eu não sei se você lembra, mas qual foi a última praga do Egito? A morte do primogênito. O que diz nesse texto da morte dos primogênitos? em Êxodo, capítulo 4, versículo 22 a 23. Êxodo, capítulo 4, versículo 22 a 23. Olha o que diz da última praga. Eu disse que quando eu consagro o primeiro, todo o resto está consagrado. Se as raízes são santas, todos os ramos são? Olha o que diz. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Versículo 23. Isso é Deus falando, Israel, meu filho? Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, faraó, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Gente, vamos lá. A Bíblia diz que Israel, naquela época, era em torno de 600 mil homens acima de 20 anos que puxavam ao fio da espada. 600 mil homens acima de 20 anos que tinham poder de batalha. vamos imaginar que cada um é casado com uma mulher, o que é ilusório, porque a gente sabe que eram casados com mais. Vamos imaginar que cada um tem três filhos, o que é ilusório, porque tinha mais. No mínimo, estamos falando de três milhões de pessoas. Eu estou aqui com duas mil e poucas, já é difícil ver o que está lá atrás. A Bíblia diz que Deus olha para mais de três milhões de pessoas e diz, meu filho. Agora, a Bíblia também fala que há um profeta contratado, chamado Balaão, contratado por Balaque, que ele sobe em cima de quatro montanhas e quando ele vai a maldição a Israel, ele olha que não consegue ver o fim daquela massa. Ele vai do outro lado, ele olha e não consegue ver o fim daquela massa. Ele vai em quatro lados e não consegue ver o fim da massa que é Israel. Como que eu vou chamar tudo aquilo de meu filho? Eu não sei se você sabe, mas um dia, Deus, não só provando a Abraão, mas forçando a ele a consagrar o primogênito. Quando Deus diz a Abraão, pega teu filho, teu único filho, esse primogênito, leva o Monte Moriá para sacrificar e dar a mim o teu primogênito. Quando Abraão foi fazer aquilo que na verdade ele estava fazendo, é consagrando toda a descendência, toda a raiz estava sendo consagrada naquele ato de Abraão e quando Deus olha, Deus vê que já foi santificado por Abraão lá atrás. Eu vim dizer uma coisa, Jó, homem como o pastor Felipe disse ontem, certinho, perfeito, usado de exemplo diante de Deus, ele já sacrificava por sua descendência. Eu vim dizer uma coisa, querido, as sementes que você planta vão afetar os seus filhos, a primícia que você separa vai afetar as áreas da sua vida. Ganhou? Primeiro tiro de Deus e consagra todo o resto. Eu não sei o que é que na tua vida Deus está em segundo plano, mas eu vim dizer uma coisa, quer mudar todo o resto, comece a consagrar em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar no teu trabalho, coloca Deus em primeiro lugar na tua família, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida financeira, coloque Deus como primícia. O número um não é à toa. certa vez perguntaram para Jesus, Jesus qual é o principal dos mandamentos? Jesus sem duvidar, sem pestanejar, sem titubear, ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro lugar, nós temos vivido uma vida com a alma embriagada e esquecemos. Vivemos um ditado popular de antirreligiosidade, de dizer, ah não, eu oro o tempo todo. Né? Tranquilo. Vamos, irmão. Deus em primeiro lugar. Acordou, é Deus. A sua frase, pastor Aturo, não existe Bíblia sem café, café sem Bíblia. É Deus em primeiro lugar. O número um, fala para a pessoa do teu lado, o número um não é inocente, não está ali à toa. Sabe, gente, eu vou falar sobre a diferença rapidinho. Vou ler mais uns textos aqui e vou encerrar. Até porque tem gente para falar, eu sou de casa, vocês me escutam mais, quem não me escuta vai para a igreja agora depois desse convite. Amém? Você vai para a igreja. Não, aplaude com vontade. Aí. Sabe, gente, um mal acometeu Israel. A Bíblia diz em Ageu, no capítulo 1, versículo 2 até o 4. Olha o que que Israel está falando. Olha o que que Israel está falando. Ageu, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ageu, não é com H, é com A mesmo. Esses dias eu falei, Jeremias, o cara está colocando com G no aplicativo. Olha só, assim fala quem? O Zé, quem? Deus, Senhor dos Exércitos. Este povo diz, o povo está falando. Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4. Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, tudo certo? Tudo bonita? Quando a minha casa está em ruína, ou seja, é certo você priorizar a tua casa e a minha casa não? Versículo 9. O grande pressuposto que eu e você vivemos falando, não, eu não vou fazer agora essa coisa porque eu estou esperando dar uma melhorada. Não, eu vou tirar o primeiro lugar para Deus o dia que eu estiver mais tranquilo. Eu vou orar, conseguir orar mais, colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou fazer aquilo o dia que, o dia que, o dia que. E olha o que o texto diz. Por não colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou usar esse aqui mesmo. Esperaste-o muito e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Me parece que existe um Deus que faz questão de estar em primeiro lugar. Existe uma lei espiritual que Ele estabeleceu que se Ele estiver em primeiro lugar, todo o resto vem de lambuja, todo o resto flui, todo o resto acontece, todo o resto vai diante de você. Sabe, gente, Deus não precisa da sua oferta, Deus não precisa da sua adoração. Agora, os benefícios de colocá-lo em primeiro lugar vão mudar você, a tua história e toda a tua família e a tua casa. Em compensação, querido, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, olha o que diz esse texto, enquanto eles vão abrindo, eu quero dizer uma coisa para vocês, sabe qual foi o erro de Satanás e que é o que Satanás faz comigo com você hoje? A Bíblia diz que ele quis ficar em primeiro lugar. Quando Satanás, como o Bispo Júlio começou a falar de maneira inteligente, sutil, discreto e paciente, ele tenta colocar outras coisas em primeiro lugar, até mesmo com um preceito antirreligioso para dizer, não, não, mas eu orei hoje, não, mas o teu primeiro pensamento é o seu, não, não, mas eu contribuo, não, não, primeiro tinha que pensar nos planos de Deus, não, 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 primeiro tinha que, sabe, Tiago disse, agora que vocês são crentes, vocês deviam estar se questionando, em vez de amanhã acordar e trabalhar, fazer, vocês deviam estar perguntando, se Deus quiser, amanhã eu vou, amanhã eu compro, se Deus permitir, amanhã eu faço, querido, uma vida, quando nós recebemos Jesus, é uma vida que nós colocamos Jesus em primeiro lugar, absolutamente isolado, não tem conversa, não tem papo, primeiro a Ele, então diz, o povo não colocou Ele em primeiro lugar, sofreu os malefícios de não colocar em primeiro lugar, a Bíblia diz que esperaram muito, o muito virou pouco, e o pouco, se disse pouco um açopo, agora em provérbios capítulo 3, versículo 9, eis o resultado de quem coloca Deus em primeiro lugar, diz, honra, diferencia, gente, sabe o que é ser diferente? Honrar é diferenciar, é igual você está conversando com uma pessoa e fala, poxa, é igual você está com o Judá no meio de uma mesa e fala, esse cara é diferente, é diferente, está dizendo, diferencia, honra, ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, resultado, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares, querido, essa é a minha palavra e eu queria encerrar ela da melhor maneira possível, o número um não é inocente, o número um não é à toa, eu não sei o que é que hoje quem sabe tem tomado mais tempo, tem tomado mais a tua mente, tem tomado mais a tua vida, mas está na hora de você trocar de lugar e deixar Deus assumir o trono e o lugar que é dele por direito na tua vida e na tua história, eu não sei, quem sabe você chegou aqui com mil problemas e você esqueceu que tem o dono do ouro da prata, o todo poderoso, acima de tudo e todos que tem que estar em primeiro lugar na ocupação da sua mente, não é preocupação da tua vida, tem que pensar em honrá-lo, buscá-lo nas tuas finanças, há um resultado de prosperidade quando colocamos Deus em primeiro lugar, assim como há um resultado de desgraça quando esperamos muito, esperamos o melhor cenário favorável para colocar em melhor lugar, há uma crise que acomete a minha e a tua vida por não colocá-la em primeiro lugar, eu gostaria querido de te dar quinze segundos para quem sabe colocar algumas coisas em primeiro lugar da forma que você está, quem sabe tem algumas coisas que tem que ser colocada em primeiro lugar, quem sabe teu compromisso de congregar não está em primeiro lugar, Satanás é sutil, mas chegou uma visita pastor, pois é, pode ir em qualquer outro horário, mas não nessa hora, não na hora que eu separo para levar a minha família para receber de Deus, a pastor, mas é que veio um compromisso, não, não, você não vai na igreja para ver um pastor, você vai por causa de Deus, não, mas é que esse mês eu tive que investir naquilo, não, mas não se trata de investimento, se trata de para quem você está honrando, a quem você está sendo fiel, é Deus, se Ele não, o resto pode esperar, Deus não espera, Deus hoje diz para esperar os cenários ideais, para se demonstrar fiel e colocá-lo em primeiro lugar, vou te dar 15 segundos, querido, porque eu tenho que fazer algo aqui essa noite, fale com Deus, Espírito Santo de maneira doce e simples, Pai, nós queremos consagrar e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, se tem algo hoje, Deus, que ocupa o lugar de primazia na nossa história, nós destronamos para a honra e glória do Teu nome, Deus, não é dinheiro que nos governa, não é ego que nos governa, Deus, não é popularidade que nos governa, Deus, não é Deus, palavras de homem que estão em primeiro lugar, eu não vivo em busca de uma aprovação, Deus, eu vivo para Te adorar, para Te servir, Deus, e aonde chegar, mostrar que o Senhor está em primeiro lugar, faço tudo para a honra e glória do Teu nome, Jesus, e é neste lugar e em primeiro lugar que nós não Te tiraremos da nossa vida no nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplausos 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 Aplausos